Olá pessoal, me chamo Henrique Dantes, sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert Fernandes e na aula de hoje vou estar mostrando a resolução de um exercício utilizando o método de transformação de fontes que nós vimos na aula passada. Então, caso vocês não lembrem desse método, vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo, certo? Então pessoal, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E é isso, vamos para a aula de hoje. Então esse aqui é o circuito que nós vamos estar resolvendo hoje, certo? Em que nós temos uma fonte de tensão de 5 volts, uma fonte de corrente de 100 mA, resistências de 20 ohms e resistências de 10 ohms, certo? Em que, nesse caso, nós poderíamos resolver esse circuito, por exemplo, utilizando os métodos de tensão de nó, corrente de malha ou lei de Kischoff, que já foram apresentados. Porém, utilizando esses métodos, nós teríamos um sistema de equações em que a resolução seria bem mais trabalhosa. Porém, nesse caso, nós podemos utilizar o método da transformação de fontes, em que, inicialmente, nós podemos ver aqui uma fonte de tensão de 5 volts. Essa fonte de tensão está em série com a resistência de 20 ohms, então nós podemos fazer a transformação para uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. Em que o valor dessa resistência vai permanecer a mesma nessa transformação e o valor da fonte de tensão vai ser exatamente a tensão dividido pela resistência. Nós teríamos 5 volts dividido por 20 ohms, sendo um valor de 250 mA, certo? Além disso, nós também repetimos o valor dessa resistência R2 de 20 ohms. R3 de 10 ohms também permanece. A fonte de corrente em 1 de 100 mA, não vamos mexer nela por enquanto. Nós temos R4 e R5, dois resistores em série de 10 ohms, que o valor vai ser exatamente a soma deles. Então, nós temos R6 totalizando 20 ohms. Em seguida, nós vamos fazer essa resistência equivalente aqui, entre R1 e R2, já que eles estão em paralelo e já também foi visto em aulas anteriores, que quando nós temos duas resistências em paralelo, com o mesmo valor, então o equivalente delas vai ser exatamente metade. Então, nós temos um resistor equivalente R7 de 10 ohms, certo? O resto do circuito nós repetimos. Em seguida, o que nós temos? Nós temos aqui uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Então, nós podemos novamente utilizar a transformação de fontes, em que isso vai gerar essa resistência R7 que está paralela, vai ficar em série, certo? Mantendo o mesmo valor. E a fonte de corrente de 250 mA, ela vai se transformar em uma fonte de tensão, no caso V2, em que o valor dela vai ser exatamente 250 mA vezes 10 ohms, que vai dar 2,5 volts, certo? O resto do circuito nós mantemos o mesmo. Na próxima etapa, nós temos dois resistores em série de 10 ohms, em que o equivalente vai ser a soma deles, totalizando 20 ohms, e nós vamos ter exatamente uma outra configuração de uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então, com isso, nós podemos novamente utilizar a transformação de fontes, em que a resistência R8 vai permanecer o mesmo valor, de 20 ohms, sendo que agora em paralelo. E agora, essa fonte de tensão vai se transformar em uma fonte de corrente, em que o valor dessa corrente vai ser exatamente a tensão da fonte V2 dividido pela resistência R8, que é 2,5 volts, dividido por 20 ohms, nós temos um valor de 125 mA, certo? Agora, nós temos R8 e R6, que estão em paralelo, certo? Em que o paralelo entre R8 e R6, como eles têm o mesmo valor, vai ser exatamente a metade, então, nós temos uma resistência R9 aqui de 10 ohms, as fontes de corrente eu mantive, certo? E, por fim, nós temos que o quê? Essa fonte de corrente I3 e a fonte de corrente I1, elas estão ambas entrando nesse nó aqui, certo? Então, nós podemos fazer a soma delas. Então, ao somar I3 com I1, nós temos 125 mA mais 100 mA, totalizando 225 mA, que é a nossa fonte de corrente I4. A resistência R9 vai se manter, que é aquele equivalente que a gente tinha calculado, que é 10 ohms. Então, nós partimos de um circuito bem mais complexo, com bem mais elementos, até chegar no circuito simples, com apenas uma fonte de corrente e uma resistência, em que, se a gente quiser calcular a tensão sobre essa resistência, basta fazer a corrente da fonte de corrente I4, 225 mA, multiplicado pela resistência de 10 ohms, totalizando 2,25 volts. Então, esse é apenas um exemplo que a gente pode estar utilizando a transformação de fontes para fazer a resolução, como método de resolução de circuitos elétricos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.